Bom pessoal, acabei de chegar aqui na GT Max 3D, agora eu vou entrar na empresa para conhecer e apresentar para vocês como que é a fabricação de uma impressora 3D e tirar algumas dúvidas aí, bater um papo com o pessoal da empresa. Então, bora, vamos lá conhecer, como diria Goulart de Anguidade, vem comigo! Olá, tudo bom? Tudo bom, Luziano? Fiz, prazer. Então, vamos conhecer aí, bater um papo e apresentar um pouquinho da GT Max, o pessoal que está querendo conhecer? Vamos lá, vamos apresentar a nossa família do pessoal. Vamos, bora lá! Bom pessoal, como eu falei para vocês, agora o Gabriel vai mostrar um pouquinho da fábrica da GT Max 3D. Então, bora lá conhecer. Aqui é onde nasce a estrutura da impressora, onde começa a parte estrutural da máquina, ela é produzida aqui nessa linha. Começa toda a parte da estrutura, depois a gente vem para cá, onde nasce o pole da impressora, que é o mecanismo de corte xy, e aí a gente vem passando a parte das preparações, as ligações da eletrônica e tudo isso aqui é uma máquina nova, digamos, de franinha de teste. Certo. Então, isso aqui é tudo máquina que já vai sair para venda? Isso, tudo máquina já entrando para a preparação, né? Tudo máquina pronta. Aqui é parte dos testes também. Testes, todas as máquinas aqui imprimidas são testes. Então, aqui é a parte da preparação, e aqui é a parte da finalização das máquinas. Então, ali são as máquinas já com seus vídeos de teste, todos efetuados, com todo o seu check-list. Então, todas as máquinas passam por todos os processos, processo de impressão, processo de detecção do circulamento, é feito um check-list nela, a dimensão da máquina, para ver se a máquina está tudo em suas dimensões. Esse aqui, então, só para o pessoal saber, isso daqui é o filamento que está impresso na mesa inteira. Então, a máquina só sai daqui quando o nivelamento está tudo certinho, todos os testes dela estão feito certinho. Então, tem todos os check-lists da máquina, quem testou, quem construiu a máquina, né? Então, toda a máquina, todas elas, sai com todos esses testes efetuados. Então, não tem nenhum risco da máquina ser construída e chegar com o problema do cliente. Ah, legal. E aí, depois do processos, então, aqui, completou o teste? Isso, tem teste em duas bancadas, né? Dos dois lados. E aí, vem para a parte de finalização. A finalização é toda a limpeza dos detalhes, colocação de acrílico, a inspeção final que é feita, né? E a parte da embalagem. Até chegar o momento que elas vão para a casa de vocês. Ah, legal. Bacana, hein? Valeu, pessoal. Ia mostrar para vocês um detalhe como que é a fabricação de uma máquina 3D, uma impressora 3D. Agora, vocês já estão conhecendo por dentro da GT Max 3D, hein? Isso, só não dá para ver o pessoal trabalhando por causa da pandemia. E antes, estamos com horários produzidos, separando o pessoal, né? Para não ter nenhum risco, porque a GT Max se preocupa muito com os funcionários e com o bem-estar dos nossos clientes. Bom, pessoal. Estou aqui no showroom da GT Max 3D. Estou aqui com o Gabriel e com o Vinícius. Eles vão passar um pouquinho das informações em relação a esse mundo de impressão 3D e falar um pouquinho das máquinas dele. Então, vamos começar aqui. Vou fazer algumas perguntas para ele. Vai ser meio que um bate-papo, tá? Então, vamos lá. Bom, então, Gabriel. Como que nasceu a GT Max? Então, a GT Max nasceu, há alguns anos atrás, o proprietário da empresa tinha uma outra empresa que fabricava equipamentos eletrônicos para manutenção de moto. Então, ele trabalhava com a parte de analisadores de gases, carregadores de bateria, scanners. E surgiu uma possibilidade de ele projetar um equipamento novo. Vem, então, do ramo automotivo. Automotivo, exato. Só que a demanda desse produto ia ser de baixa quantidade. E para a fabricação daquilo ser viável, ele tinha que diminuir alguns custos, né? Então, ele começou a procurar algo para poder pampuzir esse gabinete do equipamento dele com baixo custo, né? E foi aí onde ele começou a pesquisar, estudar um pouco mais. Ele sempre foi um cara que sempre buscou evoluir, né? Trazer a tecnologia para dentro do Brasil. E ele conheceu o sistema de manufatura aditiva, né? No qual ele trouxe para o Brasil uma das primeiras impressoras 3D. Ele começou a produzir, fez a demanda que ele precisava. E aí começou a surgir a GT Max 3D. Um amigo... Mas o nome é GT Max já era... GT Max existia, cara. Exato, exato. Mas não era 3D. Então, aí um amigo começou a pedir uma para ele, um amigo de um amigo. E aí foi, a empresa começou, né? Ele começou a fazer por hobby, né? E é bem assim nessa área, né? Um pede aqui, pede ali. Quando você vai ver, já está trabalhando na área que você nem imaginou. Foi exatamente o que aconteceu. Ele começou a fornecer, mercado livre, conhecidos. E a empresa começou a crescer. A gente começou com um modelo tradicional, cartesiano. Que seria a Graver 3. Então, a empresa... Só nós a Graver 3. E aí ele começou a estudar, gostou da área. Falei, não, vai ser isso que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, né? Não abandonando totalmente a antiga área. E aí começou a desenvolver modelos novos. Como a 1, a 2, a 3. E aí foi crescendo e estamos onde estamos hoje. Seguindo a evolução. Dominando o mercado brasileiro, já. Graças a Deus, dominando o mercado brasileiro. E me fala uma coisa. Como é que é feita a escolha do nome das impressoras de vocês? Porque eu vi que cada uma tem um nome diferente. H5, H4, A1, V1, V2. Como é que é feita essa escolha? Exato. É até engraçado, né? Porque, tipo assim, a A1 foi a primeira impressora. Então, foi de A primeira. A primeira. Foi ela a primeira. E assim, a gente começou a seguir a cronologia. Então, A1 veio a primeira máquina. Depois, a A2, né? E a A3. Junto com a A3, teve a H4, né? A gente queria fazer uma máquina um pouquinho mais alta. Então, o H veio de high. Ah, legal. Então, ficou H4, né? Por ser a quarta máquina. E aí, depois veio as versões 2, né? Veio A1, veio V2, A2, V2, que é a versão... As versões das... Exato. A3, V2. H4. Nasceu a H5, né? Que é, bem dizer, a versão 2 da H4. É maior, né? Segue a mesma cronologia de tamanho. E veio as outras marcas. A B400, né? Que é de 400 o tamanho. GT4, de GT Max, 400. E a GT5, de GT Max, 500 também. Então, é mais ou menos essa ideia que nós subimos para batizar as impressoras. Ah, agora eu entendi de onde vem os nomes. Porque eu ficava olhando e falava, mas onde será que eles colhem o nome H, H? Mas por quê, né? Exato. E existe aí uma possibilidade de uma H6? Já tem alguma coisa engatilhada assim? Como que tá? Ah, vai ficar pra próxima! Será que teremos novidades? Existe uma possibilidade. Tem, tá ali. Continue acompanhando. É, esse é o canal, que agora vai estar sempre mostrando as nossas novidades. E acompanhando as nossas redes sociais. Aí vocês vão acompanhando lá com o pessoal. E vai permitir vocês verem aí os próximos passos, as cenas dos próximos capítulos das novidades aqui da empresa. Ah, bacana, legal. Bom, então agora aqui a gente já sabe o porquê dos nomes. Agora me fala uma coisa. Pra quem ainda não conhece essa área, o que seria uma impressora 3D? O que difere ela de uma impressora, por exemplo, jato de tinta? Vamos lá. A impressora 3D era uma máquina, né? Que faz parte da manufatura aditiva. Ela nasceu na década de 80, com as primeiras impressoras que na época eram SLA. Trabalhavam por estereolitografia. Tinha um outro uso totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas a base em si era o que é as impressoras 3D de hoje. A impressora 3D, ela entrou no mundo, tanto das empresas, principalmente, pra facilitar a vida daquele trabalho manual. Às vezes, ah, eu preciso de uma peça específica, tenho que mandar pra alguém esculpir, tenho que mandar pra alguma empresa tornear a peça. Com a impressora 3D é uma facilidade. O pessoal monta o projeto na impressora 3D, faz todos os ajustes que precisam ser feitos no programa e já tem uma forma de baratear o custo, uma forma muito mais fácil de ter acesso a protótipos, ter acesso a peças e a testes. Então, isso foi lá no quadraditivo, a impressora 3D faz parte dela e foi uma coisa que veio pra somar demais, tanto pras pessoas que o futuro, o futuro que tudo, tudo, tudo indica, o que a gente já vê, o que a gente estuda, é que um dia todas as pessoas vão ter uma impressora 3D dentro de casa. Desde pessoas, né, robam no hobby, uma impressora vai ser uma coisa outro usual. A gente tem uma impressora pra fazer uma reposição de alguma coisa que a gente já tem na nossa casa. Ah, eu preciso de uma peça de reposição pra minha geladeira, eu preciso de uma tampinha que dê o problema. Aí você vai lá na impressora, eu vou imprimir a tampinha e você já pode utilizar. É uma coisa que vai facilitar muito, desde o ambiente de hobby, no ambiente usual, de dia a dia, quanto o ambiente de trabalho, ambiente dentro de uma empresa. Isso também ajuda muito também porque você vê no mercado, por exemplo, pra fazer uma prótese, por exemplo, de um braço, levaria anos pra ficar pronta essa prótese e tudo mais. Hoje, com uma impressora 3D, em questão de horas, você consegue fazer a impressão aí de uma mão que uma pessoa precisa ali, do gênero, né? É, e também, além de ser só rápido, né, a vantagem maior é o custo. Porque quando você compra um produto, o custo de desenvolvimento está incluído naquele produto, né? Então, se você faz o projeto em menos tempo, você barateia, né, o custo é menor. Às vezes, uma peça, um produto final tem uma peça em 3D, o custo é menor. Então, tudo isso vai impactar também no consumidor daquele produto, né, que é o que hoje as grandes indústrias têm feito. Pra baratear, vai fazer o projeto mais rápido, né, e testa ali, imprimiu. Em questão de 10 horinhas ali, dependendo da peça, o cara já vem, testa, funcionou, beleza, projeto aprovado. Caso, no próprio projeto, ele altere o fim de novo, às vezes no mesmo dia, e vai facilitar com que gire mais rápido ali o desenvolvimento dos projetos. Ah, legal, e me fala uma coisa. Vamos supor, eu sou consumidor, entro em contato com a GT Max. Como que eu sei qual modelo de impressora é ideal pra mim estar utilizando ali? Como que vocês orientam o cliente, ó, você precisa desse modelo, desse modelo, como que é feito isso? Vamos lá. O primeiro contato é o que o cliente tem com a gente. Ou ele vai falar com a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ele também pode entrar em contato pelo nosso site. Ou ele ainda faz uma ligação aqui com a empresa, tanto no nosso telefone fixo, quanto no WhatsApp do pessoal do comercial. Então, o primeiro contato que o cliente faz, por exemplo, o meu nome é João, eu preciso de uma impressora 3D, ele vai apresentar o motivar, eu quero uma impressora 3D pra minha empresa, eu preciso de desenvolver um protótipo. Beleza. A gente vai, qual vai ser o procedimento? João, vamos lá. Que tipo de protótipo você pretende imprimir? Qual normalmente vai ser o tamanho desse protótipo? Vai ser um tamanho padronizado? Vai ser protótipo, vão ser, né, protótipos variados de tamanho? Que tipo de material você vai precisar? Se eu quiser um material que vai ter maior resistência micrânica, vai ser somente peças de prototipagem visuais pra validar se realmente essa peça vai servir pro teu ouro que eu preciso? Então, a gente faz um estudo pro cliente antes. Porque não necessariamente a nossa melhor máquina, a nossa máquina mais top de linha pode atender o que o cliente precisa. Às vezes o cliente precisa fazer uma peça pequena, no material ABS ele não vai precisar comprar uma máquina grande como essa pra atender a necessidade dele. Ele comprando uma máquina de entrada, já vai atender completamente o que ele precisa. Ah, não, o cliente chega pra mim e fala Ó, Luiz, eu preciso de uma máquina que empima com suporte solúvel porque eu vou usar suporte solúvel e eu vou usar nylon, vou usar policarbonato, materiais complexos de alta contração. Pensando em um ambiente empresarial, eu vou falar Ó, João, eu vou te recomendar a GT4 ou a GT5. Por quê? Elas são impressoras que são equipadas com maior quantidade de extrusores, podem ser equipadas com até 4 extrusores. Você tem a possibilidade de utilizar o suporte solúvel nessa impressora por ela possuir múltipla extrusão e ela tem um diferencial das outras máquinas que todas as nossas máquinas vão ter, óbvio, pequenas diferenças de qualidade de impressão. Todas têm um nível profissional, mas variam na questão de velocidade, na questão de temperatura, de fluidez devido ao sistema de impressão que a gente utiliza. A GT4 é um diferencial. Ela tem uma câmera de aquecimento interno forçada. Além da câmera de aquecimento interno forçada, ela tem revestimento térmico dentro da câmera dela de aquecimento. Ou seja, ela segura a caloria com o máximo possível. Essa daqui é a GT4. Essa daqui é a impressora GT4. Ela segura a caloria com o máximo possível. Ou seja, ela diminui a chance da contração desse material complexo como um nylon ou policarbonato. Então, se essa for a demanda do cliente, eu vou recomendar essa máquina. Ou, às vezes, o cliente pode chegar a um dentista. Vinícius, eu preciso de uma máquina que tem modelos ortodônticos. Eu preciso de uma máquina que eu consiga ter um volume de impressão bacana e que eu consiga ter uma qualidade legal com as minhas peças. Qual máquina eu ia indicar nesse caso? Eu ia indicar uma A3. Por quê? A A3 tem uma mesa de 300 por 300 por 300. E ela já comenta com a tecnologia de bico-volcano. Ela vai ter uma maior fluidez de material, sem perda de qualidade. Ela vai conseguir imprimir até seis pares de modelos ortodônticos. Então, ele vai ter uma produção muito boa. Cada modelo vai demorar, em média, três horas para ser impresso o par. Ele deixa na clínica, na hora que ele sai de tarde. No outro dia, quando ela não é maior, ele chega e os modelos já estão prontos. Então, tudo vai variar de acordo com a demanda do cliente. Uma coisa que você vê ultimamente, o pessoal falando de impressoras, pegando fogo. Você comenta de deixar a área ligada. A de vocês tem um sistema anti-incêndio, parece. Ela está bem com isso, embutida. O firmware dela é tão preciso que ela calcula a variação de temperatura. Então, começou a variar fora do normal, ela vai falar que é alguma coisa errada. E ela arma proteção. É que ela vai encontrar tranquilo, não tem risco de pegar fogo do nada. Variou qualquer coisinha de temperatura. Claro, tem a tolerância, né? Variou ali mais do que a tolerância, ele vai arma proteção e ela desliga a máquina por completo. Todas as partes de aquecimento. Ela vai cortar energia de motor, de driver, de cartucho aquecedor, de mesa. Ela vai desarmar por completo e ela vai apresentar uma mensagem no painel que teve a fuga térmica. Para você depois, junto com a equipe técnica, analisar o que aconteceu. Para ser corrigido e seguir em frente com os seus trabalhos. Saiba que ela. E me tira uma outra dúvida. Eu estou vendo a impressora GT4 aqui, eu vi alguns outros modelos. Ela vem com o símbolo ali do SimpleFi 3D. Ela funciona somente com o SimpleFi 3D ou eu consigo utilizar com outros fatiadores também? Não, com outros fatiadores. Ela trabalha na base do G-Code. Então, qualquer fatiador que trabalha com o G-Code vai conseguir fornecer um arquivo de impressão para ela. Porém, nós recomendamos o SimpleFi por causa da sua própria precisão dos fatiamentos. Certo. Mas se o cliente quiser utilizar outros fatiadores, como por exemplo o Pure, que não deixa de ser um excelente software, nós também é o seguinte. Mas vocês fornecem, então, por exemplo, um perfil de configuração daquela máquina para aquele fatiador. Com certeza. Ah, bacana, legal. Então, a gente continua agora aqui com o Gabriel. Eu estou mandando, como vocês veem o mercado de impressão 3D, tanto para a empresa como para o Robista, por exemplo? Então, o mercado de impressão 3D tende a crescer ainda mais a cada dia. Porque a impressora 3D é uma máquina de manufatura aditiva, permitindo você fazer tudo. Você vai tirar as suas ideias do papel. Então, assim, você pode fazer desde um chaveiro até uma peça completamente funcional, que não vai te dar um mínimo de dor de cabeça. Então, a tecnologia tende a crescer cada vez mais, fazendo com que daqui pouquíssimos anos todos tenham uma impressora 3D em casa para facilitar a vida ali no dia a dia. Então, tem demandas desde o Robista até a indústria. Ah, legal. E a impressora de vocês atende todo esse mercado? Todos esses mercados. Nossas impressoras são máquinas profissionais, de baixo custo, que vai atender o pessoal desde o Robista até grandes indústrias. São máquinas de extrema precisão, todas cores XY, sistema Bolden. Então, são máquinas que vão permitir altas velocidades de impressão com acabamento impecável. Então, você pode ter em casa, ter sistema de proteção, você tem pós-venda. Tudo que você precisar ali, você vai ter para trabalhar desde o Rob até as grandes indústrias. E um outro detalhe, que a gente vê muito em redes sociais, as pessoas perguntarem, qual impressora eu começo? Que tipo de impressora eu posso estar utilizando? E o pessoal, querendo ou não, a grande maioria fala da famosa Ender 3, né? Sim, sim. O que me leva a escolher uma GT Max e não uma Ender, no caso? São inúmeros fatores. O fator mais importante que eu vejo hoje é que quem está entrando na área de impressão 3D não tem muito conhecimento. Então, o que nós fornecemos é o suporte técnico. Então, esse suporte técnico é vitalício. Você compra uma impressora hoje, se daqui 50 anos você tiver uma dúvida, você vai mandar mensagem e o pessoal da equipe técnica vai te responder. Então, a maior vantagem é isso. Por quê? Você vai estar iniciando na área de impressão 3D. Você não vai estar sozinho. Nossa equipe técnica vai estar sempre te orientando como utilizar o software, como utilizar a impressora. Qualquer detalhe, qualquer coisa, a equipe técnica vai estar para te ajudar. Então, assim, é o maior diferencial dos demais. Por quê? Comprou uma máquina importada, você está... A Deus dará. Você tem que pesquisar em fórum, você vai ter que entrar nos grupos. Se der um problema, você não tem peça em estoque, você tem que esperar chegar, trocar sozinho, sem orientação. Claro que você vai ter orientação do pessoal do grupo, né? Mas não vai ser a mesma coisa do que uma equipe técnica especializada naquilo vai te orientar. E a gente é capacitado ao ponto de auxiliar quem não tem um mínimo de conhecimento nem com ferramenta. Então, a gente ajuda desde a pessoa que não sabe nem o que é uma impressora 3D. Então, isso é um ponto bem importante. Sem contar que as nossas máquinas são máquinas de estrutura de aço carbono, dobrada e cortada em CNC, no qual traz uma precisão muito maior para a máquina. Vibrações externas não afetam a impressão. Ela utiliza guias cromadas. Exato, guias cromadas retificadas. Alguns modelos utilizam guias lineares para ter mais precisão ainda. O nível de dureza das nossas guias e precisão é muito maior do que o do pessoal, que tem aí para fora. E são máquinas Cortes Y, sistema Bolden. E são máquinas que têm todas as peças ali em estoque. Elas estão sempre, tirando assim, lógico, a gente sabe que a placa, mole, essas coisas, tudo, não tem como não pegar de fora, né? No Brasil ainda não tem 100% de utilização. Exato, exato. Mas tirando isso, o restante dela é 100% nacional. 100% nacional. Principalmente o desenvolvimento dela é 100% nacional. Fabricação, tanto que você conheceu aqui a nossa empresa, né? Então, cada detalhe da máquina é feito aqui no Brasil. Então, isso influencia bastante. Você tem todo o auxílio, tudo que você precisar, você vai ter sempre de prontidão. Sem contar que é uma máquina muito mais precisa, né? É questão de qualidade de impressão, velocidade, a quantidade de materiais diversos que ela trabalha, pelo fato dela ter um hotend all metal, permite você trabalhar até 295 graus, coisa que as outras máquinas não permite. Então, se você é um robista e quer profissionalizar, né? Você pode trabalhar ali com quase todos os materiais do mercado, né? Então, assim, o pessoal às vezes compra uma impressora 3D sem saber para que usar. E aí o mercado vai crescendo e ele vai começando a construir a sua empresa. Então, é muito importante você ter uma máquina nacional e segura para você começar a sua empresa. O pessoal costuma ter dúvida, como que faz o nivelamento da impressora de vocês? E me parece que todas elas trabalham com 16 pontos de nivelamento, é isso? Isso, nivelamento automático, sistema bilinear. Você tem como mostrar para a gente aqui como que é feita? Vou colocar uma peça para imprimir e ela vai fazer a medição e vai começar a coleção da inclinação dela. E aqui tem como o ableidade da implanta língua águas. Vamos lá. 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 Vamos lá.